Olá meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem Pessoal, estou passando aqui no nosso canal rapidamente para comunicar e informar a vocês que acompanham os nossos conteúdos Que nesse momento acaba de sair a atualização para esse aparelho que vocês tanto têm cobrado aqui no nosso canal Saiu essa atualização, vou deixar ela fixada no comentário Se você tem esse modelo, entra aí na seção de comentários, é só clicar e baixar agora, tá bom? Se você está chegando agora para o nosso canal, sejam bem-vindos Satisfação? Eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos, dicas, tutoriais, comunicados de novas atualizações Comunicados oficiais das marcas, então se está chegando agora, sejam bem-vindos aí Já se inscreva aí, ative o sininho das notificações e deixa aquele joinha para fortalecer o nosso canal Lembrando que esse canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, a casa do decodificador Se você está afim de comprar o seu aparelho, mas não sabe aonde, entra em contato agora com o setor de venda aí pelo WhatsApp, tá? Lembrando que a única forma de vocês comprarem na Bahia Eletro é através desse WhatsApp aí Não existe um outro meio, sim, esse WhatsApp, DDD71999785128 Não existe uma outra forma de comprar na Bahia Eletro a não ser essa daí, tá certo? Boas compras para vocês, Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil Marcos Bahia, e qual foi essa atualização que saiu agora? Veja lá Bom, meus amigos, saiu a atualização quentinha aí para vocês que tem esse aparelho Fanto Ultra 4 Muitas pessoas vinham perguntando quando iria sair a atualização para esse carinha E finalmente ela saiu hoje, dia 14 de fevereiro, tá? Eu vou deixar essa atualização fixada no comentário Aqui no Shanglock, se vocês observarem, ele diz o seguinte Para fazer as atualizações, deve ser desligada a internet em seu receptor A atualização será feita com dois arquivos Primeiro, você deve usar o arquivo de limpeza segundo a atualização do dia Do dia 12 do 2 de 2022 Recomendamos que seja feito o reset de fábrica antes de atualizar com o primeiro e segundo arquivo Beleza? Ele está compactado, é só vocês extrair, jogar no pendrive e fazer esse procedimento Então foi essa atualização que saiu agora há pouco para esse aparelho aí O Fanto Ultra 4, eu vou deixar fixado no comentário Também saiu atualizações para esses aparelhos, caso vocês não tenham visto Saiu aí para o Tunic, o P930 A gente já mostrou essas atualizações, elas saíram ontem, tá? O P930 recebeu atualização na versão 1.93 Saiu ontem com melhorias no IKS e SKS Saiu também para o P920, versão 1.93 Com a mesma finalidade Melhorias no sistema de IKS e melhoria também no SKS Outro aparelho também que recebeu atualização ontem Foi o P918, tá aí com melhorias no IKS e no SKS Essas atualizações eu vou deixar elas fixadas no comentário Caso vocês tenham aí esses respectivos modelos É só entrar e baixar Combinado então? Então é isso, só para recapitular A última atualização que saiu hoje foi essa daí A atualização do Fanto Ultra 4 Essa atualização está quentinha, saiu agora Eu vou deixar fixada para vocês que tenham esse modelo É só entrar lá, baixar e atualizar o aparelho de vocês Certo? Então se você gostou desse nosso conteúdo Deixa aquele joinha, se ainda não é inscrito, se inscreva Ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas Eu te vejo por aqui, tchau, tchau